Música Estamos de volta com o Bloquinho Sandy Júnior no É Hoje Agora mais dicas que a gente pode passar pra você Durante esse carnaval, olha só Pode jogar confete serpentina Porque é o seguinte, minha gente Eu não sou becha nem nada Vi que o carnaval chegou Vim pras lojas Ferrovia Escolhi o meu óculos Porque tem uma coleção especial pra carnaval Não é isso, gente? É verdade Nós selecionamos peças incríveis Pra que o nosso cliente possa esbanjar beleza Estilo, proteção Nessa melhor época do ano E mais divertida que é o carnaval É isso aí, Gê Vamos começar a mostrar esses óculos O que é que a Ferrovia preparou pra essa data especial? Olha, nós temos vários lançamentos, certo? Selecionei aqui algumas peças Pra que a gente possa mostrar aqui pro público Esse queridinho aqui Que é novinho de casa É o octagonal É um modelo bem moderno Estiloso E fica bem em qualquer tipo de rosto Ele tem até que usar de um jeitinho moderno Assim, nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo Ele é um estilo bem contemporâneo, moderno É atemporal E fica bem em qualquer simetria de rosto E não podemos esquecer também da proteção O VA e o VB Porque faz parte a gente também proteger Os nossos olhos A saúde do nosso rosto Enfim, tudo é muito importante Além do estilo e beleza Essa qualidade Com certeza é isso a Ferrovia tem Encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é CNV Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Você tá pensando que Ferrovia é só óculos de sol Está muito enganado Porque a Ferrovia também tem Óculos, armações para óculos de grau Não é, Gê? Peguei a liberdade Peguei esse aqui Que eu vi que você já colocou E ficou muito bem Você explicar Essa tendência da Ferrovia também É, a Ferrovia também tem esse lado Voltado para armações A gente se preocupa também Com a saúde do nosso cliente E nós temos algumas armações Super transadas Porque como eu te falei Estilo Cada um tem o seu Mas a Ferrovia tem todas Então a gente tem Vários modelos de armações Que casam com qualquer estilo Pronto, depois que você curtiu aí As dicas da Ferrovia Eu vou voltar aqui com esse cara Já agora chegou a hora dele Eu queria lançar uma paródia Aqui nesse programa Tá sensacional essa paródia Fala aí pra gente como é Na verdade a música Jennifer Ficou tanto na minha cabeça Eu acho que só na minha não Do mundo inteiro Até um gato lá de carro Canta a música Minha água cantando Então a gente fez uma paródia A letra é do Jack Gravei junto com o Guilherme Tá muito, muito, muito massa O nome da paródia é Jefferson Rapaz que descobriu No aplicativo do Glinda Aí tá aí A paródia é massa que só Chibata Olha aí, gente Meu nome agora é Jefferson Me assumi foi Peruguinas Meu pai carrega umas paradas Olha o tamanho do bebê Meu nome agora é Jefferson Me assumi foi Peruguinas Meu pai carrega umas paradas Olha o tamanho do bebê Olha você que faz Uber Você que é mototaque Você que faz corrida Faz frete Se assuma Porque o fim dos tempos Está aí O fim do tempo De você ser homem Então tá aí Como é o nome dela? O nome dela é Jefferson Ó, eu quero aproveitar Agradecer mais uma vez De coração também Pelo convite Né, você é o Refere a todo o programa E vou falar pra vocês Que me sigam no Instagram É ArrobaAndersonJustus Beleza? E quer dizer que amanhã Domingo vou estar fazendo Um show lá na Lupus B Né, junto com o Rosiclé E todo mundo lá Então toda semana Tombeira Magril Pedaria Lupus B Dia 16 Vou estar em Jericoacoara Lá no hotel Capitão Tomás Viu? Uma vez por mês Tô lá fazendo show de humor E você vai no meu Instagram aí É só sucesso E convida a gente Cara, pra ir contigo Ó, quem tá morrendo de saudade Do humor cearense É a Vitória Caminha Que tá lá em Barcelona Já fazem dois anos Que a gente tem essa saudade Mas ela sempre grava Esse conteúdo especial pra gente Olha só Vamos lá, Vick É contigo Bom dia, gente Olha só Semana de carnaval E eu tô aqui com a Kátia Que vai contar um pouquinho Da história dela aqui em Barcelona Relacionada com o carnaval Kátia, tudo bom? Primeiramente, bom dia Bom dia, tudo bem Conta pra gente Você já mora aqui em Barcelona Há quanto tempo? Eu moro aqui há mais de 12 anos É de onde no Brasil? De Belo Horizonte Belo Horizonte A Kátia veio aqui pra Barcelona Já mora há 12 anos Nunca tinha desfilado no carnaval no Brasil? Nunca desfilei Nem sabia sambar nada E aí, como é a história do carnaval de Barcelona? Existe mesmo esse carnaval? Existe sim Em Barcelona Em sítios Existe muito carnaval aqui Ela desfila como se fosse uma escola de samba Aqui em Barcelona Que tem uns desfiles em sítios Em uma cidade E aí, você desfila lá como sambista mesmo Rainha da escola de samba Quase Conta pra gente como essa história, Kátia Como foi que começou? Começou um dia que eu saí Fui dançar num bar de brasileiros E eu sambava muito ruim Aí a professora que estava lá por acaso Me convidou pra uma classe de samba Eu fui pra classe de samba E depois essa classe de samba Foi convidada pra desfilar Aí eu fui também desfilar E gostei muito Vou fazer o quarto ano agora Que desfilo no carnaval Tem alguma história interessante Que tem acontecido no carnaval Que você estava desfilando E viu alguma coisa? Tem sim Tem muita história interessante Teve um carnaval Que foi meu aniversário Foi justo no dia do meu aniversário Então eu dançava e parava e falava É, me cumpri, Anjos! E toda gente queria dar beijinho Beijinho pra todo lado E felicidade Eu mais fui com essa luz cumprimentada Do que eu dancei esse dia Mas foi muito legal Esse ano eles vão desfilar domingo Vou ver se a gente consegue gravar Ainda não é garantido Pra semana que vem Como é que está a expectativa? Porque eles mesmo, inclusive Que costuram a roupa Isso mesmo Desde outubro, setembro A gente já começa a preparar Pensar o vestuário e tudo isso E vamos planejando as coisas Comprando pluma Coisa que vem de internet Outras coisas aqui Costureira e tudo E agora eu estou nos finais Ali colando pedrinha O dia inteiro colando pedrinha Conhece muito brasileiro Lá no carnaval? Conheço bastante brasileiro lá Desfila em vários blocos, né? E os que estão lá Do lado de fora Batendo palma pra gente também Mais gringo, né? Então, olha só Eu queria te pedir uma coisa Então Certa Que você podia Sabar um pouquinho Só pra gente ver Valeu, Vic Beijão pra você Já estamos aqui no clima do carnaval Momentos finais do programa Eu quero fazer um agradecimento Super especial A Jones Barol Serviços de Beleza Gente, anota esse telefone Que daqui a pouco Você que é noiva Noivo Vem projeto especial do Jones Tá certo? Ele atende qualquer tipo De pessoa De cabelo É especialista em tudo Quando o assunto é beleza Acesse aí os canais do Jones Tá bom? Agradecimento também As minhas meninas Do Estúdio RAS Que sem elas Nada dessa beleza aqui Teria acontecido Porque elas são especialistas Nisso também Fazem a reforma Na sua casa Tudo isso, gente Com baixo custo Liga lá Acesse o canal das meninas Vão saber lá como é É possível você fazer também Tá bom? E a Articlube de Fortaleza Que é esse cenário natural Incrível da gente também Beijo pra você Licinho Comodoro Pra finalizar Rede social da banda Arroba Bloco Sandy Júnior Bloco Sandy Júnior Tudo junto Sandy com I Júnior sem R Bloco Sandy Júnior Pronto Bloco Sandy Júnior Segue também lá O arroba é hoje oficial Novidades do programa Arroba Alisson Sebraga também Daqui a pouco Eu tenho novidade legal Pra contar pra vocês Agora você fica com Bloco Sandy Júnior Caia a chuva E molha o meu amor Caia a chuva Vai molhar o meu amor Caia a chuva E molha o meu amor Caia a chuva Caia a chuva Caia a chuva E molha o meu amor 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 Caia a chuva